Segundo o comandante Penteo do município de Lili, superintendente Euclides Belo Hateten, caso o tentativo homicídio aconteça sábado semana e a área de Tassitolo, suco cumoro, resulta emanar em todo o retancamento. Mas que Penteo resiste a uma caso, mas se da Ucatene fosse parte de uma suspeita, não fosse parte de uma vítima. Também emanar em todo o envolvimento de Tassitolo, o Toto, o Ratona, o Quesa, o Soru Quesa. O crime em que a parte de Tassitolo não é parte da Penteo, é considerada sábado em todo e não é que se é um sujeito, por exemplo, é considerada sábado em suspeito, suspeito outro, vítima, vítima outro. Portanto, o processo de investigação não vai acontecer com ela, mas se determina se é um suspeito principal, se é um sujeito, o processo de investigação, informação vai ver se são investigações quadradas do organismo, que se lida, se lidera o processo de investigação, para depois se relata detalhes processuais, mas comandos, para comandos da informação, ou relatoriamente vai ir ao comando geral. E o processo de investigação é que o Ministro do Público vai ter certeza de que a Justiça não vai acontecer com ela. E claro que não é que o público não vai acontecer com a vítima, vítima outro, suspeito, suspeito, ou não vai acontecer com a vítima, entretanto, tui o número 5, arma branca, bando e o que você faz com a vítima, e o que você faz com a vítima, e o que você faz com a vítima vida. Napoleão Xavier, Aniceto Leite, ZMN.